O artesanato é uma ótima opção para reforçar o orçamento familiar. Em Muriaé, a técnica é levada a sério e existe até uma associação de artesãos, que além de faturar, ajuda a manter uma tradição de nossa cultura. Retalhos de panos, madeira ou qualquer outro objeto nas mãos de um artesão se transformam em arte, em peças práticas e funcionais, num simples enfeite ou até mesmo em um brinquedo. A Associação dos Artesãos de Muriaé reúne diversos tipos de trabalhos e até mesmo doces caseiros. Cada um faz um tipo de coisa. Nós temos pano de prato, colcha, lençol, jogos de banho, artesanato em madeira, flores que são feitas de plástico, às vezes até de tecido, almofadas, bonecas. Então nós temos uma gama grande de produtos. Os artesãos estão espalhados por toda a cidade. Olha, são artesãos, donos de casa, que vivem aí na cidade, são aposentados também. Eles moram na zona rural, muitos deles moram em Pirapanema, Vermelho, Boa Jesus, Boa Família. Então todos esses lugares a gente tem associado aqui. A associação, além de reunir os trabalhos, ajuda na venda, que garante uma renda extra para as famílias. Às vezes até para sustentar a família. Nós temos doces, por exemplo, que elas recebem todo mês, tem um pouquinho. E isso ajuda, principalmente para quem mora na zona rural. A associação mantém uma loja na rodoviária e conta com o apoio da recente Secretaria de Turismo. E tem conquistado a simpatia de muitos turistas. A gente tem feito muitas vendas, mais para o pessoal de fora, que vem aqui, do que para o pessoal daqui mesmo. Atualmente ainda está melhor, já teve pior, sabe? Mas hoje a gente já está recebendo pessoas daqui de Guriaé. A associação prepara feiras na Praça João Pinheiro para divulgar o trabalho dos artesãos. Uma vez por mês, nós vamos fazer uma feira lá na Praça João Pinheiro. Esse ano nós já fizemos duas feiras. E agora, no dia 6 de julho, a gente vai ter outra. A reunião de todos os artesãos é importante para o fortalecimento do setor e melhoria das condições da associação. De pessoas para se juntar a nós, para nos ajudar a levar, a melhorar o nível da casa do artesão. Então, nós convidamos a todas as pessoas que fazem artesanato, que podem vir aqui, que a gente instrui direitinho.